3, 2, 1, rodada, alargada, vigésima seta, corrida do morreiro. 1 minuto e 12 eu iniciei a minha caminhada. Claro que como a gente tem um chip, então cada um vai ter o seu tempo. Eu demorei 1 minuto e 12 para passar o pórtico. Não é uma corrida, uma lotação muito grande aqui da prova. Então agora vamos fazer essa gravação, acho que está tudo funcionando. Vamos ver se a bateria dura a corrida, se a capacidade de armazenamento desse celular vai aguentar quase uma hora de caminhada aqui. Até agora eu tenho feito outro tipo de acompanhamento das minhas caminhadas. Então hoje a gente está fazendo diferente. Vamos aqui nessa 26ª edição da Corrida dos Bombeiros, aqui na Zona Sul, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Para mim é um momento de muita alegria, de deixar que as memórias me tomem assim. Estou vendo todo esse povo correr, dá uma saudade de eu também poder correr. Mas só participar aqui, estar dentro desse espírito, já é uma coisa muito bacana. Não sei quando vou poder efetivamente voltar a correr, mas caminhar já é uma alegria. Ainda mais nessa corrida aqui, foi a primeira, a Corrida dos Bombeiros, foi a primeira prova de 10 km que eu fiz na vida. Há 26 anos. Há 26 anos. Ela está na 26ª edição, mas acho que ela não iniciou a primeira edição, não foi a que ocorri. Ocorri em 98. Portanto, seria a edição... É... Seria a edição... 26, né? Porque... Mesmo, mas acho que a... Isso ainda está para ver. De qualquer jeito, eu correr essa prova em 1998. Foi a primeira prova de 10 km que eu fiz na vida. E na época, não era aqui no Ipiranga. O percurso, como hoje, era um percurso também meio encabritado, com algumas subidas. Uma grande subida, uma grande descida mesmo. A gente iniciava descendo e terminava numa subida muito forte. Tinha também umas elevadas. Então, vou falar sobre o percurso daquela prova. É um percurso de trem, né? É... A primeira edição, né? A primeira edição em que eu participei. Que foi uma das primeiras edições dessa prova. Que acontece nesse... Mais ou menos nesse início de julho, final de junho. conforme... Porque, exatamente... O dia 2 de julho... É o aniversário... Da criação... Do primeiro corpo de bombeiros... Oficialmente existente no Brasil. Foi criada pelo Dom Pedro II. Em 1856, no Rio de Janeiro. Então, esse... Esse... Esse 2 de julho também... É o aniversário... Da... Da criação... O primeiro corpo de bombeiros do Brasil. Devagarinho. E aí, então, acontece... Essa corrida do corpo de bombeiros. É devagar, devagarinho. Ah, o povo vai cantando e coisa e tal. E... Muitos também filmando a sua... Seu desempenho. Filmando a corrida com o celular na mão. A gente vai aqui... Contando um pouco de história. Então, vou voltar... A nossa primeira edição. Ah, ela tá... Essa aqui tá com um percurso bem diferente da última que eu corri aqui. Mas, na primeira edição... A largada também era em frente... A um quartel do Corpo dos Bombeiros. Mas, é o quartel lá da Sé. Na Praça da Sé. Na rua Anitta Garibaldi. Eu nem sabia... Ontem que eu fiquei sabendo que aquela rua era Anitta Garibaldi. Sempre chamei... Ah, tudo Praça da Sé. Não é. Ali é a rua Anitta Garibaldi. É uma das ruas laterais da Praça da Sé. Onde fica o Corpo dos Bombeiros. Para! E a... E a prova então... Começava... Na Praça da Sé. Descia... Pela Anitta... Oi, oi. Quase que se foi ali. Ó. É, tem uns... Tem uns coisinhas... No caminho que são perigosos aí. Pra quem já tá... Bom... Então, ela descia lá no... No... Descia Anitta Garibaldi até a D. Pedro. Pegava a D. Pedro. E vinha... Saía, né? Saía do centro. Vinha. Em direção ao bairro. Na direção do... Do Museu do Ipiranga. Que é aqui nos arredores do Museu do Ipiranga. É o que a gente tá. Na região do Ipiranga. E... Era basicamente isso. Era ida e volta. Vai cinco quilômetros. Volta cinco quilômetros. E... Só que o percurso... Ali a gente voltava... Na volta... Tinha um... Um desafio a mais que era... O elevado. Na ida a gente só descia. Pegava pra direita. Na volta. Além de tudo. Tinha que subir o elevado. E depois pegar a subidona. Danitta Garibaldi. Contornar... Passar por dentro da Praça da Sé. E... Chegar ao pórtico que ficava ali então... Em frente ao Corpo dos Bombeiros. Essa prova pra mim foi... Essa prova lá em 1998. Pra mim foi uma... Descoberta. De um... De um estilo. De um tipo de correr. Que eu... Fui desenvolvendo. Eu que sempre fui um cara lento. Mas... Pô... Eu sou lento. Mas eu tenho muita resistência. E eu tenho força. Então eu falei o seguinte. Eu... Vou tentar descobrir o meu ritmo. E sair no meu ritmo. E daí quando eu tiver mais pra frente eu... Eu... Eu tento... Acelerar. Tento... Descobrir adversários. Mesmo um cara lento como eu. A gente chega numa corrida. E... Fica inventando adversários. Fica inventando. Ó... Vou tentar pegar aquele cara. Vou passar daquele lá de camisa verde. Passar daquele lá de... Tá... Enfim. Fica... Colocando... Metos intermediários. Aí no... No caminho. Então a gente tá aqui. Tem muita... Instituição religiosa aqui na região. Muita escola. Ó... Vem um ciclista. Opa. Fico... Tá rico. Ó, bebê. Ó, bebê. Ó, bebê. E lá naquela... Eu me lembro de duas... Duas figuras. Eu acho que não tava nem no quilômetro... Dois, assim... E passou por mim... Uma... Garota... Jovem, loira... Grande. Mas ela passou... Pô, Valí que tá no... Passou numa velocidade... Impressionante. Eu falei... Cássio... Falei... Pô... Será que essa guria vai aguentar isso? Ela vai terminar em primeiro. Né? Depois fiquei pensando... Pô, não. Não vai aguentar. Não é possível. Mas enfim... Passou a tal da loira. Passou. Aí eu segui com esse tal. Depois veio um outro grupo. Acho que tinha... Dois ou três caras e uma guria. E o cara que liderava esse grupo aí... Os caras também vieram passando... Ele tinha uma passada... Muito estranha. Meio que botava... As pernas pro lado... E eu havia... Na época... Eu participara de uma... Tinha participado de uma oficina sobre corrida. Então... Corpore. E era assim... Que era exatamente... Não era muito estilo de corrida... Mas... Como tentar obter... Um melhor desempenho do seu... Da energia que você gastava. O melhor resultado da energia que você gastava. E uma das coisas... Era... É... Tentar fazer... Uma passada... Um... Um caminho que fosse... Efetivamente... Pra frente. Que não desviasse o movimento da perna. Lembra que a gente... Lembra que a gente... Lembra que a gente... Não sei... Foi num... Foi num... Estádio aberto. Não sei se foi no Biberapuera. Isso eu já não lembro. Mas era um... Era um... Era um estádio. A gente estava na pista de atletismo. Tem aquelas... As... As raias, né? Então a gente corria no entre raias. Exatamente onde estava a linha pintada. A ideia era a gente... Ó... Aqui é... Paróquia Imaculada Conceição. Deve ter tido festinha. Aqui de... De... Festa Junina, né? Última... Agora já é Festa Julina. Quando a gente estava chegando... A gente passou... Chegou... Saiu do metrô umas 6h10, 6h15. Saímos do metrô... Tinha gente que estava voltando da festa. Os caras ainda com seus chapéus de palha. Sua pintura de festa junina. Caminhando bem devagar. Cansado. Pô... Os caras estão saindo e nós estamos chegando. Então vamos lá. Ó... Primeiro quilômetro. 11 minutos e 20 aqui no meu relógio. É... Aí então eu estava contando... Que esses... Esses caras... E a gente tinha feito... Eu tinha feito... Não conseguia ser possível. Eu falei... Não é possível. Esses caras eu vou ter que pegar. Mas que nada. Os caras desapareceram. Fala... Eu estou no meu ritmo e coisa e tal. Eu falei que... Ele volta, né? Vai 5h e volta 5h. Mais ou menos. Acho que era... Vai... Que tinha umas curvas... Já são... Vai 4h... 700... 4h... E aí voltam uns 5h, 300. Mais Tchê... Olha... Vou resumir a história. Passei dos dois grupos. A loira eu passei antes... Do... Do tal do viaduto que ia... O viaduto é uma subidona. No viaduto ali... Todo mundo morre. Ali já está no quilômetro... 8h30... Quase 9h. Eu acho, né? Talvez mais até. Agora eu não lembro. Mas... Mas estava bem perto da chegada. Então já estava bem... O povo bem cansado. Era um dia mais quente que hoje. A prova começava um pouco mais tarde. Ia começar às 8h, naquela época. E... Chega a guri, eu passei antes. Passei antes de chegar ao viaduto. E... Quando começou a subir o viaduto... Eu vi o grupo dos... Dos três ou quatro, né? Dos caras lá com a outra guri. Falei... Ah, mas esses aí... E eu não consegui alcançar os caras. Porque o viaduto... Sobe... Na subida eu... Cheguei mais perto deles. Quando desceu, eles seguiram... No trote... E se separaram um pouco mais de mim. Mas daí o que acontece? O viaduto desce... A gente sai daquela descida... E daí tem toda aquela subidona... Da Anitta Garibaldi. Eu falei... Mas não vou ficar aqui nem que a vaca tussa. Mas... Olha... Passei os caras antes de chegar à Praça da Sé. Estou na primeira... Primeira etapa do subidômen, entendeu? Para passar. E... Entrei na Praça da Sé feliz da vida e coisa e tal. Que é... E nem isso. Você vai pensando. Você vai marcando. Você vai tentando entender o que está rolando. Mas... Vai botando meta. Eu vou... Eu vou... Como dizia a Dilma... Não tem meta. Quando cumprir a meta, a gente dobra a meta. Então passa um agora. Acha outro. Passa um. Acha outro. Ou não passa. Sempre disse. Se alguém passa de mim, é obrigação dele. Porque eu sou... Muito vagaroso. Mas... Eu passar de alguém... É uma... Façanha. Assim que ficaram as coisas. Então foi essa. E daí foi a chegada. Era também a camisa... Camisa de mão comprida. Era uma raridade na época. Vermelhona. Tem até hoje aquela camiseta. As inscrições são com letras... Amarelas. Não chega a ser dourada. É um amarelo bem... Firme. Bem... Bonito assim. É uma camiseta bem legal. Que já dura então... Vinte e seis anos que ela tá comigo. Vinte e cinco, né? Quando a gente... São vinte e seis edições. Mas há vinte e cinco anos. Então... O primeiro percurso... Que eu fiz na corrida dos bombeiros. Foi esse que eu contei pra vocês agora. Agora a gente tá... Então passou o primeiro quilômetro. Como é que ele faz? Essa prova aqui no marido Ipiranga. Ela começa então... Em frente ao quartel dos corpos dos bombeiros. Nós temos aqui. Daqui do Ipiranga. Que fica... No... No entorno. No conjunto ali. Do parque do Ipiranga. Onde também fica o museu, né? Ela... Começa com o povo saindo... Digamos, na direção do bairro. Indo mais na direção da zona sul. Daí faz esse contorno. Agora nós já estamos voltando... Na direção... Na direção... Da largada. A gente vai contornar o parque... O parque... Com a independência. Daqui a pouco tá aqui. Essa aqui. Esse aqui. Quando eu tava correndo... Era um momento legal. Porque eu já tinha terminado... O primeiro quilômetro. O pessoal já tava mais calmo. E era um momento que também o pessoal cansava. Então essa subidinha aqui... Pra quem vem num trote... É... Firme. Estável, né? Bem ritmado. É um momento que a gente consegue... Passar muita gente que já... Abriu o bico logo no início. Né? Daí ela tem... Depois tem uma descida. Que é uma descida perigosa. Não é muito forte. Mas descer é aquela coisa. Sempre... Sempre... É um risco pro velho, né? Ó... De novo eu falei ó... Seminário Bom Pastor aqui ó... Seminário Bom Pastor... Olha... Tem muito tão... Instalações religiosas... Hospitais... Muita coisa aqui no entorno do museu. Aqui no entorno do museu... Ó... Aqui... Aqui... Ainda é... Os fundos aqui da... Ah... Aqui já saia de São Paulo a região do Piscopal do Ipiranga. Então tem um... 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 A gente chamar de cluster... Um... Um hub... Um conjunto, né? Depois do outro lado tem um... Um convento... Um... de... Um... Until... Umas 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 umas... as distâncias de 5 e 10 quilômetros. Então, quem se inscreve no 5 pode tranquilamente fazer todo o percurso caminhando, que ainda haverá estrutura ao final. O pessoal aqui está num ritmo de 11 minutos por quilômetro 10 minutos por quilômetro, alguns mais mais rapidos, caminhantes mais rápidos. Eu estou aqui num ritmo, agora estou num ritmo de 10 e 20, eu estou num ritmo de 11, que é para poder conversar um pouco ao longo dessa jornada, que é a minha volta ao mundo das corridas. Não voltar a correr, como eu disse, ainda vai demorar muito por causa de uma doença autoimune que eu desenvolvi e que afeta as juntas. Com a medicação eu não tenho dor, a doença não se desenvolve, mas também pelo menos por enquanto os médicos e fisioterapeutas recomendam não não ter atividade de impacto para não ficar estimulando a inflamação. O negócio é acabar com a inflamação, poder levar não pode levar uma vida normal, cheia de remédio, mas uma vida normal fugindo, então, de atividades de impacto. Mas eu estou conseguindo fazer atividade física sei lá, quatro, cinco, seis vezes por semana, às vezes. Mantendo aqui o... Mantendo não, tentando desenvolver, até tentando desenvolver um pouco com a capacidade respiratória, muscular e coisa e tal, para que se um dia ele disseram, vamos começar a testar. O meu médico disse que ele tem até atletas profissionais que voltaram a correr e ficaram sem medicação. Mesmo tendo desenvolvido essa... essa... doença autoimune. Que um dia desse eu vou... uma caminhada, vou me encontrar com... esse médico. É um reumatologista muito... atencioso, muito... cuidadoso. A gente vai conversar sobre essa doença e sobre doenças autoimunes que... que afetam os... corredores, atletas, enfim, e o que que dá para ser feito. Bom... Olha aí, uma corredora retardatária está aí, chegando na boa. Aqui a gente está... começando aqui um... a turma aqui é a turma dos corredores. Isso também é uma coisa que acontece nas corridas. Um que está correndo mesmo. A gente desenvolve um ritmo. E daí... especialmente nas corridas longas, né? Meia maratona, maratona, que tu tem tempo de... observar o que está em volta. Então... a gente... constrói... pelo menos eu construo na minha cabeça. Ah, essa aqui é a minha turma. E tu vai vendo. Ah, tem um cara ali com aquele calção estranho. Aquela guria com a blusa tal. O fulano... vai botando apelido nas pessoas. E vai... também... também é um parâmetro para o teu desempenho. Por exemplo, tu para na... para para... um posto de hidratação, por exemplo. Alguns seguem, outros param, outros... tem gente que para, tem gente que só pega água e toma água... correndo mesmo. é nesses momentos que o grupinho ali se dissipa. Olha, a Eleonora, ela está com uma... camiseta aí, que eu homenageei uma das primeiras São Silvestre. Oi! um beijo... bem no quilômetro 2. então, agora, o que que acontece? A gente não está... não está ainda... no corre-de-volta, né? não chegou a metade, mas... a perna de volta vai ser mais curta. Agora, a gente fez toda essa perna... para cima, na direção do bairro, na direção da Zona Sul, de... um quilômetro e trezentos, um quilômetro e pouco. Essa vai ter... vai ser... dissipada em outros... num percurso aqui, a gente vai fazer mais umas curvinhas. E agora, então, todo esse verde que você está vendo aí, é a parte de trás... do Parque do Ipiranga. É... Parque da Independência, desculpe. Parque da Independência. É muito legal. Essa parte aqui é de mata. Tem uma trilha... de terra... é... deliciosa, assombrada... com... acho que tem com... com bebedouros. Eu já vim correr algumas vezes aqui. Mas fazer... essas duas aqui, ó... essas duas aqui, ó... o povo aqui estava cobrando... cobrando das meninas, aquelas duas meninas... cobrando delas... Ah, vocês estão cortando o caminho, o caminho é por lá... as gurias já terminaram a prova de cinco quilômetros. Olha aqui. Ela falou... ó, vocês tinham que ter dado a volta por lá... disse a... a senhora que estava ali... cuidando do percurso. Ela falou... para nós já acabou. Vocês fizeram em quanto tempo? Ó, mais um que já acabou de cinco quilômetros. Ó, deu... não, não é possível. Ah, não, deu... está com vinte e quatro minutos, então... esses caras que fazem três por quilômetro, três e meio, quatro por quilômetro, já mandaram ver há muito tempo. Aliás, aqui a prova... os organizadores hoje estavam muito atentos em fazer a largada... exatamente às sete horas, porque como todo mundo larga junto, eles tinham que... o povo tem que passar o pórtico de largada e logo em seguida transformar o pórtico de largada. em pórtico de chegada, né? Fazer os... mudanças de relógio, enfim... fazer as alterações que eles precisam fazer. Então, por isso... olha só aqui o Manacá. Vamos ver se dá para você ver. Eu adoro esses Manacá. Olha um pé de Manacá. Vamos ver se... Espero que eu tenha conseguido. Não sei exatamente como está aqui, mas aqui nós estamos na rua... Xavier de Almeida. Os índios aqui, né? Então, aqui já é os fundos, pelo que eu estou percebendo, das instalações de corpos de bombeiros. Acho. Não. Não, é um... Os fundos do hospital. Um hospital... O que chama aqui o hospital? Hospital dia. Ah, importante aqui o hospital. A região... Clínica odontológica, os fotógrafos. Essa é uma tradição das corridas de rua. Volta e meia, tem uns fotógrafos colocados no meio da avenida aqui, para fazer a foto do povo que vem correndo, vem caminhando. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Tem o Tião Moreira e o Pinguim. São dois fotógrafos históricos aí. Esse povo aqui é de empresas de fotografia, né? Fotografia de esportes que fazem isso. Então, como você vê, a gente passou pelos fundos do... Do... Eu posso chamar de fundos do... Museu do Parque da Independência. Está aqui pela lateral. E o parque mesmo termina ali, ó. Ele faz essa curvinha. Vamos ver aqui, ó. Ali, ó. Dá para ver. Está o parque. Tem pouca gente para trás lá. Vou ter que dar um jeito de... avançar um pouquinho. Enfim, o que eu vou fazer? Eu estou caminhando... Agora estou caminhando a 11h30. Vamos ver se é... Bom... Não tem fiscalização nenhuma aí, né? Tem. Aqui? Aqui não sei. Então, eu estou falando de independência, independência, independência. Tem que lembrar que hoje, 2 de julho, é o dia da independência da Baía. Aí, Baía! Né? Hoje tem muita festa lá. Você sabe lá, tá? A independência do Brasil foi a 7 de setembro de 1822. Aqui pertinho, né? Nós estamos... Nós estamos perto de onde, supostamente, lá, o... Dom Pedro I ergueu sua espada e gritou Independência ou morte! A gente vai... Aqui, foi aqui para aqui. O museu, ó. Não sei se dá para ver nos fundos dessas árvores aqui. Está o prédio do Museu da Independência, que é maravilhoso. Recomendo a todos. Bom, mas eu estou falando. Mas a independência... O Brasil só ficou completamente independente mesmo. Sem... Português aqui tentando impor-se à vontade pelo jugo das armas. Nessa data, em 1823, né? Quando... O povo baiano, com apoio da... Do então já... Imperador do Brasil, né? Do governo central, que mandou uns milicianos para lá, mandou... Ó, aqui... também é uma tradição nas provas. São os postos de hidratração. Quem não conhece... Então tem a cada 3, 4... A cada 3 quilômetros, já aqui... Antes do quilômetro 3, já tem aqui uma aguinha para a gente. Muito obrigado! E a gente vai, então, tomar aqui... Um pouco de água. Apesar de não estar nem suando, né? O cara que vem caminhando, está na boa. Mas se não parar de falar, é bom... Se hidratar um pouco. Então... Vamos lá. Aqui... A chegada vai ser... É maravilhosa a chegada no... No... No parque. Eu já participei, sei lá quantas provas aqui. Nunca uma corrida dos bombeiros aqui. Aqui acontece... Olha, as provas são realizadas nessa região. A mais... Talvez a mais conhecida seja a Corrida da Independência. Que tem mais ou menos esse percurso. Dá uma volta no parque, daí faz mais umas pernas para aqui e para lá para completar a distância dos 10. Tem a distância de 5 também. Participei muitas vezes. A primeira vez, ainda lá no... Sei lá, 98, 99. Os caras montaram um circo aqui na chegada, com várias banquinhas, estandes. E estava lá... Nada mais, nada menos que um sujeito que para a minha geração foi emblemático. Estava lá o Carlos com o seu possante carro de vigilante rodoviário. E se não me engano, ainda estava com um pastor alemão. Não, acho que não estava com o cachorro, não. O vigilante rodoviário foi um seriado brasileiro que o pessoal da minha idade... Acho que todo agonizado da minha idade, tinha então, sei lá, 6, 7, 8 anos, assistia sempre as aventuras do vigilante rodoviário. Mas o que todo mundo se interessava mesmo era para ver as aventuras do cachorro. Um belo pastor alemão, um lobo, era o parceiro do Carlos. Foi em homenagem a ele que eu dei. O primeiro cachorro que eu tive, supostamente um filhote de pastor alemão mesmo, mas... Ele não cresceu o suficiente para a gente saber se era... Coitado, sofreu acidentes ali. deixou o Rodolfo criança muito triste naquela época. Mas eu dei ao meu primeiro cachorro o nome de lobo em homenagem ao cachorro do vigilante rodoviário. O Carlos, que quantos anos? Sei lá, quase 40 anos depois de eu assistir as suas aventuras na televisão. Vou de ver ao vivo. Ainda tem gente atrás, pouca, sendo passado aqui no caminho. Apesar de estar num ritmo... É, mas não vou acelerar mais porque o negócio é manter essa estabilidade, não ter impacto, né? Então vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui ao quilômetro 3 com 33 minutos. Então está lá o quilômetro 3, né? Órtico. A partir do quilômetro 4 a gente já... O percurso dos que fazem o 5 e dos que fazem o 4 já muda. Os 10 já muda. aqui, olha só. Olha só esse portal aqui de entrada, que maravilha. Né? Coisa linda. Né? E aqui fica as instalações do Museu Paulista, da USP, né? E numa dessas curvas, eu acho que a gente não vai passar. Porém, tem um... porque tem umas ruas aqui, umas ruelas aqui pelo meio e alguns terrenos assim, muito arbonizados. Que, enfim, tem casa de moradia, tem algumas instituições e tem uma igreja, uma igreja ortodoxa russa. que eles fazem... não sei se com alguma regularidade, fazem de vez em quando eventos culturais, fazem apresentações musicais. Eu cheguei a vir aqui numa apresentação musical. Ah, mas eu não falei... não homenageei aí como eu for o povo da Bahia, mas, então, a guerra da independência da Bahia já estava rolando. Quando o Dom Pedro deu lá o grito de independência desde o início de 1822, estava ali. Desde 1820, o povo da Bahia estava lá com sublevações e coisa e tal contra a coroa. e a expulsão final e a vitória definitiva com... foi, então, em 2 de julho, data da independência da Bahia, que é festejada com muito entusiasmo, muita alegria, tem uma caminhada, passeata, fogos. Hoje, então, neste 2 de julho do primeiro ano em que vivemos fora do jugo do genocida fascista, a festa está grande lá. O presidente Lula agora já deve estar iniciando, daqui a pouco inicia a caminhada, mas os festejos em Salvador e acho que na Bahia toda já estão em andamento. então vai aí um salve, um axé, um grande abraço para o povo baiano, para os baianos, para os baianos, para os baianes, para todo mundo. Lembrando que essa foi uma guerra cruenta, morreu bastante gente ali e também surgiram heróis que inesperados, né? A gente está passando aqui por uma região que tem muitos conventos e lá na Bahia, na época, uns conventos abrigou os lutadores pela independência, os nacionalistas que defendiam a soberania do país que estava começando a ser construído, né? E aí, alguns deles foram escondidos em um desses conventos pela uma irmã, uma freira chamada Joana Angélica. Daí chegou lá os caras do império, os caras dos portugueses chegaram e falaram tem brasileiros aí? Não, que nada, aqui estamos todo mundo rezando. Mas não adiantou muito o heroísmo dela ali, porque o pessoal já invadiu, pegou e ela foi até a Joana Angélica acabou sendo morta, virou uma mártir da independência foi morta pelos portugueses aí nessa luta pela independência que culminou, como eu falei, com a vitória do Brasil, a expulsão, a vitória do povo baiano, do brasileiro, da expulsão dos portugueses nesse dia 2 de julho. Aqui, eita, nós, isso aqui é uma beleza, esse cara aí, é o Parque da Independência, esse é o portão 32 do Parque da Independência, fica fechado, ali tem um mapinha do parque, que é um parque grande, como você pode perceber pela nossa, a gente caminha aqui no, faz o perímetro do parque, só agora, agora eu vou dar uma breve acelerada, o pessoal vai no trotezinho, assim, eu não vou no trotezinho não, lá, o doutor, filoterapeuta, aqui eu estou, respeitando, os limites impostos, pela orientação médica, então, a gente segue aqui, agora, vamos passar em volta do monumento, esse monumento é muito legal também, sempre tem uns, o pessoal da, está, obrigado aí, bom domingo, e a gente, vamos ver se dá para ver de longe aí, o Monumento da Independência, está tudo funcionando, aqui, olha que beleza, aqui, o Monumento da Independência, e aqui, a gente vai passar na parte mais baixa, dali, é onde, passava o, riacho, arroio e piranga, casas para vender aqui, uma mansão aqui para vender, e aqui, a gente segue, pela nossa, nosso caminho, que é, estou compartilhando com você, então, aqui, percurso, todo o percurso, aqui, da corrida, do Corpo dos Bombeiros, uma corrida, que, é muito tradicional, aqui na, na cidade de São Paulo, está na sua vigésima, sexta edição, e para mim, especialmente, é muito, querida, foi, lá em 98, 1998, no século passado, foi a primeira corrida, de 10 quilômetros, que eu fiz, aqui, a gente está passando, por um, uma ponte, uma ponte, que passa, corta o parque, para lá, tem o canal, ali, tem o canal, tem o tal do Riacho, que é o tal, do nosso amigo, o Riacho, não sei se dá, para ver daqui, vou mostrar, olha só, que bela árvore, tem lá, ponte, coisa e tal, o pessoal, que está fazendo, os 10 quilômetros, já dá, para ver lá longe, e a gente, aqui dos 5, vai voltar, para o caminho, então, você está, tem a oportunidade, de ver, de, acompanhar, aqui, locais, históricos, da vida de São Paulo, da vida do Brasil, a gente está, daqui a pouco, vou chegar, o quilômetro 4, daí, a partir, do quilômetro 4, o percurso, você está vendo, que o pessoal, está vindo lá, de longe, que lá, não é o que eu vou fazer, que lá, é o povo, que vem, dos 10 quilômetros, por isso, que é até bom, mesmo, mesmo, caminhando, nos 5 quilômetros, a chegada, não vai ser, uma chegada, assim, ah, você é o último, provavelmente, vai ser o último, dos 5 quilômetros, ou entre os últimos, dos 5 quilômetros, claro, não, não podia se esperar, outra coisa, mas, vai se chegar, com, um número, de pessoas, junto, né, o pessoal, que está fazendo, o pessoal mais lento, dos 10 quilômetros, é o normal, eu, há muito tempo, que não faço, 10 quilômetros, em uma hora, o melhor tempo, dos 10 quilômetros, aliás, lá, nos, quando eu tinha, 50 anos, sei lá, aí, eu corria, em 47, cheguei a correr, em 47, 10 quilômetros, mas, poucas vezes, acho que eu fiz, um 47, um 48, e os outros, foram tudo ali, em volta, de uma hora, né, 55, 58, eu fui, eu fui, parando, de, 10 é comigo, 10 é comigo, 10, 10 é comigo, hein, obrigado, bom dia, aí, ó, é, aqui o cara, não pode se enrolar, não pode errar, os 10 vai para lá, olha só, turma, aqui vai para lá, o 10, tem o riacho, aí, a gente não pode, se equivocar, então, estamos aqui, seguindo pelo 5, ó, e a gente já vê lá, ó, não sei se você consegue ver aí, mas eu vou contando, tem uma igreja, também, fabulosa ali, parece uma catedral, toda desenhada, as 5 às 10, só, interdição, aqui, confio, bom, como eu disse, a corrida começou na hora, certinho, 7 horas, foi dado a largada, o cara deu o sinal, e o, e o, o locutor lá, apresentador da prova, não resistiu a, então, aqui a gente vê de frente, o Museu de Piranga, e vamos para o sol, agora, vamos para o sol, que é uma beleza, está um clima, muito gostoso aqui, nesse, final de prova, né, como se a gente estivesse, despedindo da prova, eu queria lembrar, um herói das corridas, um cara, teve uma trajetória, fabulosa, que é o, o Luiz Zamperini, que morreu no 2 de julho, em 2014, aos 97 anos, talvez você, não lembre do nome, mas, muitos corredores, viram, o filme, Invencível, o, o original, o título, ele quer dizer, era Unbroken, inquebrantável, inquebrava, Invencível, é um cara, que não conseguia, ninguém quebrou, era o título, final, e, os caras que estão chegando dos 10, aí, entusiasmados, e ele, esse livro, esse livro, esse filme, conta a história dele, ele foi um herói de guerra, da segunda guerra mundial, mas, antes disso, ele foi, foi um atleta, nada importante, ele, ele era de uma família pobre, italiana, discriminada, na região dele, e o irmão mais velho dele, que era um bom corredor, ficou falando, pô, se eu deixar esse cara, sozinho, sem fazer nada, ele vai descambar, para o crime, vai ficar aí, porque era o ambiente, que eles viviam, né, pô, não, vou levar esse gripe, para a corrida, e o garoto, então, lá, desde a pré-adolescência, por incentivo de irmão, começou a correr, e começou a correr bem, isso deixou ele entusiasmado, porque, lá nos Estados Unidos, na região, tinha muita competição colegial, bom, para encurtar a história, ele virou atleta olímpico, o Luiz Zamperini, atleta de pista, 5 mil metros, foi os 5 e os 10, mas o negócio dele era os 5, porque, ele era daqueles caras que, ele não conseguia ganhar, ganhou algumas coisas, tanto é que foi para a Olimpíada, mas eu não conseguia ter aquela, aquela, regularidade, firmeza, para, que, é mais característica dos campeões, com compensação, ele tinha, um sprint final, que às vezes, começava a 500 metros antes, da chegada, às vezes, uma volta antes, vão uns 400 metros, e eu sei que, na Olimpíada, de 1936, disputada lá, em Berlim, para festejar, o espírito aliano, o fascismo, o nazismo, de Hitler, em que o, o negro, Jesse Owens, derrubou, todos os mitos, o, Luiz Zamperini, também fez história, não com medalha, que ele não ganhou medalha, mas ele fez, uma última volta, que foi aplaudida, por todo estádio, pelo seu denodo, dedicação, vontade, agarra, até o, o Hitler, chamou o cara, depois, para, tentar falar, ele ficou na dele, e coisa e tal, de noite, foram festejar, com os amigos, tocaram o terror, na balada, foram para tudo, encontraram, um, quartel, lá, uma coisa, com a bandeira nazista, falou, essa nós derrubamos, vamos derrubar, os caras estavam furiosos, porque estavam sendo utilizados, como instrumentos de propaganda, do Rio, eu sei que eles, arriaram a bandeira, levaram a bandeira, embora, foi uma confusão, coisa e tal, mas daí o cara, era o, era o cara que tinha, tido aquela chegada, fabulosa, e, ficou tudo por isso mesmo, na segunda guerra, ele, entrou no, entrou no, entrou no, ele estava na aviação, era piloto, piloto, agora eu não lembro, ele, fazia parte de uma equipe, dia do avião, fizeram um voo, que foi, virou a peneira o avião, mas eles conseguiram voltar, voltar, basear, e aí ele continuava treinando, ele já não corria, como um atleta, né, de competição, mas, mantinha treinando, estava no Pacífico, fazia volta e mais volta, sofria, bom, fez esse voo aí, que ele levou mais de 300, puro de bala, o avião que ele estava, falou, isso não é um bom pronúncio, de fato, no voo seguinte, o avião foi derrubado, ele e mais dois, conseguiram ficar num bote, salva-vidas, ficaram um tempão, a deriva, e foram salvos, pelos japoneses, e daí, passou um período, de torturas, e coisa e tal, até que ele acabou sendo, solto, voltou vivo, marcas físicas, psicológicas, principalmente, brutais, no período de tortura, recomendo esse livro aí, Unbroken, tem a versão, tem em português, Invencível, filme, filme dirigido pela Angelina Lanzoli, é, muito legal, e quando foi lançado o filme, eu entrevistei, então, por e-mail, né, na época, mandei uma série de perguntas, por e-mail, para o próprio, Luiz Zamperini, fiz uma reportagem, vou publicar, né, vou copiar essa reportagem, no texto, no Maratonando, no site, do Instituto Améia, você pode ler, aquele, e mais impressões, aqui, dessa caminhada, e ele, o que a corrida ensinou, ele falou, eu acho que a, corrida me ensinou, a aguentar mais, a aguentar melhor a dor, frase, o impacto dele, que tanta dor enfrentou, naquele período de tortura, na, quando estava preso, sobre o julgo dos japoneses, na segunda guerra mundial, então, vai aqui, nesses, metros finais, metros, aqui também, sempre a chegada aqui, essa subidinha, é um momento legal, também, na minha memória, de, de, passados, o povo está morrendo, você vai lá, dá um gás, aí, fica na frente, de mais dois, ou três, o corrido é isso, você, você pode estar, no último lugar, mas você quer, passar do penúltimo, pô, né, mesmo que esteja na boa, coisa e tal, alguma na boa, se você está na corrida, você está competindo, com alguma coisa, e por isso, você pode se machucar, o esporte, é sempre se machucar, você está sempre querendo, alguma coisa a mais, mas eu fui, voltei a falar da corrida aqui, e não terminei, minha frase do Zamperini, fica aqui então, em homenagem, ao Luiz Zamperini, um ícone do mundo das corridas, e depois virou, enfim, pregador, fazia palestras motivacionais, enfim, mas, teve esse, esse, percurso heróico, na sua vida, não pode ser apagado, tem que ser lembrado, com todas as honras, como fez, foi feito nesse filme aí, Unbroken, está nos streaming também, procure por Unbroken, ou por Invencível, que você encontra, que você encontra, nessas, nessas redes aí, de filme, bom, agora eu vou fotografar, o fotógrafo aqui um pouco, ó, filmar, o povo do fotografia, fica aí, olha só o barulho, do motor da máquina, olha o barulho, né, a gente fala essas coisas, o povo que está chegando, dos 10 quilômetros, chega cansado, nessa barra aí, que a gente vem, ó, esse aí, vou passar aquele outro, aí o cara sentiu, que ia ser ultrapassado, deu uma acelerada, estava morrendo, aquele cara lá da frente, estava morrendo, pum, a foto, agora eu vou eu, e aqui estamos, então, a chegada gloriosa, né, minha primeira participação, em uma prova, depois da pandemia, primeira participação, em corrida, depois da pandemia, respeitei as ordens do médico, descaminhando, caminhando devagar, até, sem, não pôr impacto, porque aqui é o, a ideia é, respeitar as ordens médicas, para voltar, quando voltar, voltar para valer, não voltar para ter mais dores, e aí, essa é a visão que a gente gosta de ter, pórtico de chegada, olha aí, o povo acelera, olha aí, o povo está meio morrendo, acelera, vamos ver se consegue passar mais um, olha aí, esse assunto claro, vai passar, a minha voz bonita, porque não é assim não, eu estou me lembrando agora, passou mais um, passou mais outro, vamos lá, continuando, continue, não pare, não pare, continue a nadar, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, um beijo para Eleonora, olha aí, olha aí, olha aí, filma também, filma eu, estou me lembrando ela aqui, valeu, vamos lá, continuando, continue, não pare, continue, continue, que a gente, tem que, é o que deram essa prova, é o que deram essa prova, muito bem, daqui a pouquinho, eu vou receber o resultado oficial, os hábitos estão ali, confabulando, confirmando os números, junto com a cronometragem, da Global Cronometragem, daqui a pouquinho, eu tenho o resultado oficial, de todas as categorias, sejam geral, civil, geral, poderos e geral, demais militares, aí a gente vai, terminou, aqui, olha aqui, a pessoa do staff, muito obrigado, tira aqui o, 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 o papelzinho, da medalha, e aqui chega a medalha, obrigado, mostrar a medalha aqui para frente, né, deu aqui, aqui logo a gente passa também, por um, para a área da, cumilança, né, tem sempre um kitzinho de, banana, água, né, a gente, obrigado, opa, ó, obrigado, água, 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 obrigado, então, e aqui, estamos então, no, encerrou a prova, o povo já está aqui, comendo suas coisinhas, eu vou ver, quando que chega a Eleonora, daqui a pouco ela vai aparecer, vamos ver, vamos ver, a Aleve está, está vindo ali, já estou, já, já a vi, aqui, então, vamos ver, ó, vai chegando a Eleonora aqui, a gente vai se encontrando, chegou, 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 ó, ó, então, tchauzinho aqui para a câmera, para ter aquelas pernas.